Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para o último vídeo da semana aqui, de estudos do Minindex no dólar, tá? Começar aí no Minindex, o que a gente vai ter para o Minindex? Hoje foi bom, hein pessoal? Hoje ele foi lá no nosso alvo, buscou o nosso alvo e foi além, né? Buscou o nosso alvo e foi além, um pouquinho. O que a gente tem aqui para o nosso Minindex aqui? A seguinte situação aqui pessoal, o preço pode, nesse momento aqui, ele pode vir fazer um pullbackzinho aqui, trabalhar aqui, romper esse ponto aqui, buscar alta, buscar alta aqui, pode trabalhar dessa forma, desse jeito mesmo, se ele não romper tendência. Outra forma aqui que ele pode trabalhar aqui para vocês, ele pode vir buscar esse ponto aqui e buscar essa alta aqui, trabalha aqui, trabalha aqui e vai buscar alta. pode continuar fazendo isso aí e subir forte, ele começar a subir forte. Se ele não ultrapassar esse ponto aqui, se ele não ultrapassa esse ponto, essa região aqui, esse preço, ele chega nesse ponto aqui, tá? E começa a testar aqui e vir buscar novamente esse ponto aqui. Basicamente, a gente vê essa situação. Caso ele venha, após testar esse ponto aqui e não ultrapassar essa linha, esse preço pode vir aqui, trabalhar essa região aqui e finalizar nesse ponto aqui. basicamente, a gente vê essa situação, tá? E a gente passa todas as possibilidades, a gente tem nosso viés, tá, pessoal? A gente tem o nosso viészinho aqui, tá? Mas, basicamente, as movimentações são essas, tá? Tomar cuidado só aqui, se ele, de repente, dá uma puxada aqui e vir forte, tá? Ele vem de uma vez aqui, tá? Dá um movimento rápido aqui, ou, às vezes, ele abre nesse ponto aqui. Às vezes, nem chega a testar esse ponto aqui, a partir desse ponto que ele desce de uma vez, né? Toma muito cuidado se ele vir dar uma queda rápida de uma vez aqui e depois ele volta a buscar esses pontos aqui, tá? Só atenção a isso aí, tá? E vamos dar uma olhada no dólar. Antes de dar uma olhada no dólar, quem quiser entrar na nossa sala, www.shaketrades.com.br O pessoal perguntou pra mim, dá pra mim entrar na sexta-feira pra acompanhar o mercado? Dá pra você, se você entrar, às vezes, só se entrar hoje ou amanhã cedo rápido, você consegue, tá? Acompanhar, só que o interessante é o seguinte, se você entra, a gente tem 100 vídeos gravados que é pra você entender bastante coisa, inclusive, gravar mais estratégias, mais coisas ali que vai ajudar a vocês a crescerem no entendimento. E o que vocês podem fazer é entrar, assistir os vídeos e estarem mais preparados pra começar a semana, tá? Essa semana foi uma semana muito boa, tá? Muito legal essa semana. E outra coisa que a gente ia falar é o seguinte, treinamento... Muita gente perguntando do treinamento Ultriscalp e Bad Boy, tá? Ele é completo, é o Ultriscalp mais uma estratégia de alvos longos, o Bad Boy, tá? Tá disponível inscrições só até dia 20. Passou dia 20, aí a gente já estendeu até dia 20 e acabou. Muita gente inscrita, muita gente entrando na sala aí. Então, aí acabam as inscrições desse treinamento, tá bom? Porque vocês precisam de um período também pra assistir esses vídeos gravados aí também, tá? E muito legal, pessoal, vocês que estão entrando na sala e começando a assimilar essas entradas, essa paciência de segurar um trade até o alvo, tá? Isso é importante. Muita gente chega muito afoita, querendo fazer dinheiro rápido, sem entender nada. Quando você começa a assistir os vídeos, incorporar, entender nosso gerenciamento, entender as coisas, você vai com a sua mão correta, você entende essa noção dos juros compostos. Eu vou começar a fazer uns vídeos diferentes pra vocês, inclusive na rotina do trader e tudo mais, pra vocês irem incorporando isso aí e potencializar os ganhos de vocês, tá? Então, vai ajudar vocês a entenderem o porquê do passo a passo, tá bom? Eu tô insistindo muito nisso, porque muita gente tá entrando e muita gente precisa fazer dinheiro. Então, faça da forma correta esse dinheiro, pra não sofrer lá na frente, tá? Vamos dar uma olhada agora no dólar. No dólar aqui, pessoal, o que a gente tem aqui nessa situação do dólar? O dólar aqui, ele pode vir buscar esse ponto aqui, trabalhar até aqui, mais ou menos aqui, ó. Trabalha até aqui, tá? E começa a vir buscar esse fundo. Buscou esse fundo, ele pode novamente vir buscar esse meio aqui. Outra situação que o dólar pode fazer aqui, é já abrir rompendo esse ponto aqui, ó. Já abrir rompendo esse ponto e vir direto nesse fundo, trabalhar aqui, volta nesse fundo, trabalha aqui mais um pouco, tá? Pode fazer alguma coisa nesse sentido, rompeu esse fundo aqui, a gente desce com ele, tá? Se caso contrário, ele vem e fica meio, passa o dia aqui, andando de lado aqui, voltando pra buscar este ponto aqui. Às vezes no final do dia ou até aqui, ó. Finaliza o dia aí. Se, caso ele ultrapasse essa região aqui, caso ele ultrapasse essa região aqui, e ultrapasse confirmando, o preço pode vir aqui, testar esse ponto, né? Testa esse ponto aqui, ultrapasse esse ponto, ultrapasse confirmando esse ponto aqui, a gente pode vir buscar essa máxima aqui, ele voltar a trabalhar aqui, mais no fundo aqui novamente, tá? A gente vai observando essa movimentação inicial. Se ele chegar a romper e confirmar o rompimento desse ponto aqui, aí a gente segue com vocês, BNAD, e deixa a operação, se for direcional, se for legal, aí a gente vai cumprir isso aí, tá? Muita atenção aí, tá? Ao dólar. Inclusive, hoje aqui, ó, falar um pouco em relação ao leilão, né? Uma coisa que a gente tem que entender. A gente tava num trade aqui, tava num trade com uma compra no pontual aqui hoje. Nesse ponto, ele bateu aqui, eu falei da compra, falei da importância de você aceitar um stop aqui, pra você bater seu alvo aqui. Muitas pessoas, às vezes, querem que o preço, uma coisa importantíssima, importantíssima a entender. O preço chega aqui, a pessoa acha que ela acertou esse trade até aqui, ela acha que o preço vai eternamente. Muito cuidado aqui. Quando a gente falou bate, zera a sua posição, se for, se depois, se depois do teste ele confirmar, você vai com o preço. Então, a gente pegou um trade de ponta a ponta aqui no final do dia, e o que aconteceu depois? O preço veio aqui e abriu um leilão. Abriu um leilão, travou o mercado, o que aconteceu em seguida? Aliás, logo em seguida que a galera fechou posição aqui, o preço veio de uma vez pra baixo e deu leilão. Então, é esse que é o problema, às vezes você entra bem aqui, o que acontece? Você não zera a sua posição e o preço vem, entra no leilão, já rompe de uma vez pra baixo, não dá tempo, ou pula stop e tal, vem pro leilão, aqui ele abre abaixo e vem de uma vez aqui, quase na sua entrada. Se você fez uma entrada perfeita, ou se você atrasou pra você entrar, praticamente, que ele abriu te deixando negativo. Então, tome cuidado com a ganância, tome cuidado com a falta de técnica. Detalhe, tem muitas linhas aqui, tá? Só que a gente opera assim, pessoal. A gente opera perto, assim, tá? A gente opera olhando os detalhes. Então, a gente vê as entradas, vê os detalhes, a gente acredita nos nossos pontos. Nossos pontos são pontos de precisão, tá? Olha, deu a entrada perfeita, deu o alvo perfeito, tá? A gente não chuta. Com o tempo, você vai ter essa habilidade pra fazer isso aí, tá? E conseguir extrair grana. Tenha paciência, tenha paciência. Porque todo mundo que teve paciência e perseverou nisso aqui, mudou de vida, tá? Eu vou tentar mostrar o outro lado pra vocês do trade, tá? Não só o lado do cara que ainda não virou, mas tenta passar aquele lado. O lado, talvez, o lado que às vezes é da pessoa, que ela ainda não entende ainda o legal do mercado. Ou ainda tá na fase perde-ganha. Ou naquela fase de loucura, de pesar a mão demais, exagerar demais. Eu vou passar o lado da consistência pra vocês. Se vocês quiserem serem consistentes, a gente vai passar o que realmente vai te fazer consistente. Agora, se quiser experimentar, jogar, você fica perdendo muito tempo fazendo isso aí. Você perde muito tempo achando que você é melhor que os outros. Você perde muito tempo achando que você é maior, você é melhor. E a cabeça sua é muito pequena quando você pensa assim, tá? Infelizmente, atrapalha você no trade, tá? É até foda falar isso aí, mas... A gente percebe que muitas pessoas não viram no mercado por ser pequenas, pessoas pequenas. Pessoas que não dão tempo ao aprendizado, tá? Que as coisas fáceis. Todo mundo quer coisa fácil, ou pega coisa ruim, ou pega o que vier. E, geralmente, o que vier não é de boa qualidade, tá? Pelo menos eu busco sempre uma coisa mais concreta, consistente. E sempre tive mais êxito fazendo dessa forma, tá? Espero que a gente tenha ajudado muita gente essa semana aí. Peço a vocês, inscreva-se no canal pra você obter os materiais nossos. Que estão aqui na descrição do vídeo, os vídeos, que é só pra membros, tá? Deixa o like aí, colabora com o canal. Tô crescendo bastante esse canal mesmo, bastante. Tô com novos projetos, novos alvos. E eu vou bater tudo, igual eu sempre faço. E com a ajuda de vocês também, tá bom? Obrigado sempre. E vamos pra cima, vamos estudar. Espero vocês me ader. Galera do EAD, um abraço. A gente se vê amanhã aí, tá bom? Alinhe aí, calibre seu gráfico. Amanhã é dia de ganhar dinheiro. E nas primeiras horas do mercado. Tá bom? Valeu. E até a próxima. E aí Amém. Amém. Amém.